Disseram que você só fala, que só fala em mim agora E quando alguém diz meu nome, você chora, disseram que se arrependeu E só pense voltar, disseram que você anda fuçando a minha vida Pergunto o dia inteiro pra galera sobre mim e não quer mais saber de nada Agora é tarde, quanto amor você desperdiçou E não quis quando eu quis Eu quero que você saiba que estou feliz Levo a minha vida como sempre quis Mesmo sem você eu tô curtindo por aí o som de alguém que me quer bem Disseram que você não quer me ver tão bem Que doce pra que eu nunca fique com ninguém Que morre de ciúmes quando me vê rindo sem você Quanto amor você desperdiçou E não quis quando eu quis Olha amor você deixou Despediçou E não quis quando eu quis Vai desencana logo do amor que um dia foi teu E se parar pra ver vai ver que um tempo se perdeu Mas eu não quero mais voltar Tô de boa, é vida boa, vai rute pra lá Ouvi dizer que você agora anda por aí sem rumo Faz prato com o espelho dizendo não sente dor Não quero nada de você Não quero nada de você Queime com amor Quanto amor você desperdiçou E não quis quando eu quis Olha amor você deixou Olha amor você deixou Despediçou E não quis quando eu quis Quiseram que você só fala que só fala em minha dor E quando alguém diz meu nome você chora Quiseram que se arrependeu E não quis quando eu quis Quiseram que você anda por samba minha vida Pergunto o dia inteiro pra galera sobre mim E não quer mais saber de nada Não quis quando eu quis Quanto eu quero que você saiba dos problemas Levo a minha vida como sempre quis E não quis quando eu quis Olha amor você deixou E tosse pra que eu nunca fique com ninguém E morre de ciúmes quando me vê Linda eu sem você E aí galera Obrigado Obrigadaço Valeu Valeu